Apesar dos feitos da pandemia da Covid-19, os comerciantes de Três Lagoas têm lutado, trabalhado muito para manter os estabelecimentos funcionando. O comércio de Três Lagoas gera mais de 20 mil empregos e visando a manutenção dos empregos e contribuir com o fortalecimento da economia local, o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha compre no comércio local, no mês que se comemora o Dia do Consumidor. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul e hoje tem 121 mil habitantes. A cidade que já teve a economia pautada na pecuária, hoje ostenta o título de capital nacional da celulose devido às fábricas instaladas na cidade. Mas antes desse processo de industrialização, o comércio de Três Lagoas teve e tem até hoje um papel importante no cenário econômico da cidade. E apesar da pandemia da Covid-19, os comerciantes vêm driblando os efeitos da crise econômica e mantendo os estabelecimentos abertos e gerando empregos, como destaca o presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado. Três Lagoas hoje é uma cidade que tem a base da sua economia na indústria, mas nós temos que reconhecer a importância que o comércio sempre teve na história de Três Lagoas. Durante muito tempo, o comércio foi o arrimo da economia do município de Três Lagoas. E hoje, ainda com a indústria despontando do ponto de vista econômico, a gente ainda sabe da importância que o comércio continua tendo, não só na questão do incremento de receita aos cofres públicos, né, Ana? Mas também a questão da geração de vagas de emprego em Três Lagoas. Então, fundamentalmente, o comércio de Três Lagoas é muito importante para a nossa cidade. Em Três Lagoas, existem aproximadamente 11 mil CNPJs. Desses, aproximadamente, 5 mil são de micro e pequenos empreendedores, os demais de pequenos e médios empresários. Esse montante todo gera aí na faixa de só o comércio, na faixa de uns 25 mil empregos em nossa cidade. Visando a manutenção dos empregos e contribuir com o fortalecimento do comércio local, o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha Compre no Comércio Local no mês que se comemora o Dia do Consumidor. A iniciativa visa incentivar a compra no comércio local para garantir a sobrevivência e crescimento dos empresários do varejo, como explica o diretor comercial do Grupo RCN, Estevam Congro. Pois bem, o grupo teve a ideia de realizar essa campanha ao mês do consumidor Compre no Comércio Local, na sua cidade, nas cidades onde nós atuamos, com o propósito de reforçar, num momento de extrema importância como essa, numa pandemia, onde o consumidor tem que ter a consciência em reforçar o ato da compra prestigiando o comerciante local. E nós do grupo conseguimos atrair parceiros, entidades e associações para que, junto conosco, fomentássemos e dessem a notoriedade e a relevância que o comércio local tem. Então, o grupo vem cumprindo o seu papel de sensibilizar e promover a comunicação, incentivando cada dia mais para que os consumidores comprem no comércio local. O presidente da Associação Comercial explicou a importância de se comprar no comércio local. Ah, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de uma cadeia, né? Nós estamos falando que o pequeno objeto que você compra no município de Três Lagoas, você faz rodar uma roda que vai acabar tendo impacto no seu emprego, no emprego dos seus familiares, seus vizinhos, né? Então, comprar no comércio de Três Lagoas é fundamentalmente importante para que cada vez mais a gente possa fortalecer o nosso comércio e para que o nosso comércio possa continuar cumprindo esse papel que ele tem histórico, né? Que é de ajudar a nossa economia, gerar receita, gerar renda, fomentar empreendedorismo também em Três Lagoas com esses negócios e, de certa forma, continuar fazendo a roda da economia girar e dar sua contribuição para que Três Lagoas seja cada vez mais uma cidade melhor. Segundo o Fernando Jurado, algumas empresas fecharam as portas nesse período de pandemia, mas muitos lutaram e continuam lutando para manter os estabelecimentos abertos. Para o presidente da Associação Comercial, esse é o momento do consumidor incentivar o comércio local. A gente precisa de manter os estabelecimentos abertos para continuar garantindo os empregos, garantindo renda, garantindo a economia viva em Três Lagoas, né? Muitos negócios já fecharam em Três Lagoas em virtude da pandemia, muitos negócios estão tentando resistir a esse momento turbulento, especialmente esse momento da nossa história, onde a gente hoje registra os piores números de todo esse ano de história, né? E é fundamental que o consumidor, ele precisa de reconhecer o papel dele que ele tem diante de tudo isso. Comprar no comércio local, sem sombra de dúvida, é dar um voto de confiança para o empresário que fez muito pelo controle do enfrentamento ao Covid em Três Lagoas e, ao mesmo tempo, é dizer, olha, essa é a minha contribuição para que o comércio continue vivo em Três Lagoas e que a gente possa passar da melhor forma possível por esse momento. Paulo Sérgio é comerciante há 17 anos. Ele afirma que para manter um estabelecimento aberto, é preciso bastante dedicação. É trabalhoso, tem que se dedicar bastante para ser comerciante e a loja nossa, voltando um pouco atrás, ela tem 17 anos na minha propriedade, mas a loja tem 50 anos de vida já, essa loja aqui, que é do Finado Aleixo. E ser comerciante é trabalhar todo dia, levantar e matar um leão por dia. Paulo destaca a importância da valorização do comércio. Pequeno empresário que mantém o país nosso, né? Não é o grande empresário, é o pequeno. E a gente aqui, eu dou preferência para o comerciante de Três Lagoas, para o pequeno comerciante, para o varejo pequenininho. Não gosto de trabalhar muito com orçamentos grandes, o meu negócio aqui é o balcão, atendo muito bem o balcão. Apesar das dificuldades para se manter um estabelecimento aberto, Paulo diz que gosta da profissão. Sim, fui nascido dentro de um comércio, né? Desde nove anos trabalho no comércio. E a gente mantém dez funcionários empregados. Apesar da crise, não dispensamos ninguém. Pelo contrário, até contratamos mais um. E estamos levando. E vamos aguardar as perspectivas sejam as melhores possíveis para esse ano que está começando agora. Resistir sempre, desistir nunca. Jamais.